Oi meus amigos, tudo bom? É um prazer novamente estar aqui com vocês, espero encontrar vocês na Santa Paz e hoje eu estou aqui para apresentar uma novidade para vocês, uma novidade bem bacana. Então, por favor, fiquem aí até o final que vocês vão gostar. Oi meus amigos, então hoje eu estou aqui para apresentar para vocês uma novidade que a Sao 2 Brasil está fazendo para vocês, está trazendo aqui para vocês muitos, muitos, mas não são poucos não, são muitos clientes e muitas pessoas, principalmente inscritos em nosso canal, que pedem para a gente fazer uma rifa da caçadora, uma rifa do compressor, uma rifa de uma carabina, porém esse é ilegal, tá gente? Rifa é uma contravenção penal, porque é considerado um jogo de azar. Mas nós fomos pesquisar, nós fomos atrás e descobrimos o seguinte, nós podemos fazer uma compra premiada. O que é uma compra premiada? É simples, nós bolamos uma coisa bem simples, barata e bacana para você concorrer a uma caçadora e concorrer a um compressor. Você sabe o que a gente vai fazer? O que é só para vocês, porque vocês são especial, vocês moram no nosso coração. É o seguinte, nós separamos amostras de chumbo, são 50 chumbos, são 5 amostras, tá? São os chumbos que eu mais gosto de utilizar na caçadora e nas minhas carabinas de PCP. Esses chumbos não saem da minha bolsa, eu vou falar quais são os chumbos. É o pancada de abolo de 28 grans, o pancada de abolo de 30 grans, o pancada magno de 35 grans, o pancada slug e o pancada 38. Então esses 5 modelos de chumbos não saem da minha bolsa de jeito nenhum. Então o que a gente vai fazer? A gente vai vender essas amostras, aqui são as amostras, tá? Para cada pacotinho, para cada saquinho que vocês comprarem, vocês vão ter direito a participar, a concorrer a uma caçadora e um compressor, tá bom? Estou trovejando aqui, hein? Então para cada amostra que você comprar, você vai ter direito a participar do solteio da caçadora e do compressor. Inicialmente, pode ser que a gente faça de outras coisas também, de outras carabinas, outros modelos. Mas inicialmente a gente vai começar aqui com o caçador e o compressor. Como que funciona? Você comprou uma amostra, você tem um cupom. Você comprou 10 amostras, tem 10 cupons. Você vai ligar com a Sandra, vai mandar um WhatsApp, vai mandar... De alguma maneira você vai entrar em contato com a gente, dizendo que você comprou essas amostras, vai deixar o seu nome... Por exemplo, meu nome é Cleverson, tá? Então eu vou colocar Cleverson 1, Cleverson 2, Cleverson 3, na quantidade de amostra que eu comprar, tá bom? Isso vai para uma lista. Nessa lista, nós vamos, pá, sortear uma caçadora e um compressor, tá bom? Eu acho que vocês vão gostar disso aí. Primeiramente eu vou falar a respeito do compressor. Gente, isso aqui é um compressor portátil, tá? Você tem um compressor portátil de 12 volts, mas você pode ligar no 110 volts, você pode ligar no 220 volts. E com esse carro você consegue ligar na bateria do seu carro e pode ligar o carro também para encher mais rápido a sua caramina. Quais são as recomendações desse compressor? Você, eu recomendo você não passar 250 bar. Utilize apenas a teta de 150 bar e no máximo cilindros de 0,5 litro de ar, tá? Acima de 0,5 litro ele cansa, injudia, injudia mesmo, tá bom? E não deixar passar a temperatura de 60 ou 65 graus. Chegou nessa temperatura de 60 ou 65 graus, você desliga o compressor e você deixa a ventoinha ligada para ele esfriar. Depois que ele esfriou, você volta a ligar o compressor para encher a sua caramina. Isso daqui é uma mão na roda, é uma mão na roda, não vale a pena você ter um compressor desse, tá? Porque ele é muito prático de você utilizar, muito prático de você poder transportar. E tem a vantagem, tem a vantagem o seguinte, que enche a caçadora até 250 bar. E eu vou falar para você qual é a vantagem de você encher a caramina caçadora 250 bar. Como a caçadora hoje tem primeiro e segundo estágio, se você encher até 250 bar no segundo estágio, ela dá acima de 100 joules. Você vai ter 3 a 4 tiros na faixa de 100 joules. Muito bem estabilizado, bacana, você vai ter alta potência. Qual é a vantagem disso? Pessoal, se você tem uma chaca, se você tem um cinto, se você tem uma fazenda e você cria boi, cria vaca, cria carneiro, cria porco, cria cabrito. Se você tem essas criações e tem esse nome de abater ele com faca, marreta, martelo, acabou o problema. Acabou o problema. Com essa arma aqui, você não vai fazer nenhum animal desse sofrer. Você vai fazer um abate limpo e rápido, tá? E você vai ter potência sobrando com 250 bar, tá? Você vai ter potência sobrando. Você vai chegar lá, pá, o animal vai deitar nos cascos. Não vai levantar de jeito nenhum, tá bom? Outra coisa é o seguinte. Se você cria galinha, papo, ganso, pavão, paizão, peru, você não precisa de tudo isso de energia. Você simplesmente vai colocar no primeiro estágio e vai fazer o seu abate tranquilamente. Você consegue abater uma galinha aqui com essa arma aqui da porta da sua casa a uns 20 metros cegado, utilizando mira aberta, tá bom? Com chungo leve, chungo de um grão, bateu já era. Deita mesmo, deita em cima das pernas. Pessoal, compra a sua amostra, manda o seu nome, envia o seu nome, compra bastante, bastante mesmo. Compra 10, 15 amostras, tá? Compra bastante amostra, deixa o seu nome para você concorrer a uma caçadora e um compressor zerinho, 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 zerinho. Você vai gostar, tá bom? Você sabe por que você vai gostar? Porque caçadora é caçadora e caçadora é a melhor PCP do Brasil. Valeu? Muito obrigado e até a próxima. Legenda Adriana Zanotto